Fala galera, bem-vindos ao mundo, estou de volta com mais um vídeo para vocês no canal de preview de novidades da Iron Studios, beleza? E, para quem não sabe, está acontecendo a CCXP lá na Alemanha E vamos lá, vamos mostrar aqui o painel da Iron, o que foi mostrado lá E vamos começar pelos mutantes, cara, para quem não sabe, vai vir muito mutante por aí Vai vir, nessa primeira foto aqui, Colossus Nessa primeira foto aqui, Juggernaut, Kid Pride, Magneto, Pyro e Deadpool, tá certo? Pode ir aí para vocês verem Eu acredito que seja tudo em forma de um BDS, tá? Eu acredito nesse formato, e vai vir essas figuras aqui, beleza? Vamos passar para a próxima aqui agora Aqui temos mais mutantes, temos a Feral Gambit, a Vampira, a Jubileu, o Wolverine e o Ciclope O Wolverine me interessa bastante, o Ciclope também, tá? São dois personagens que eu gosto bastante Vamos ver como que eles vão sair nessa nova linha de mutantes que a Iron vai lançar, beleza? Nesse vídeo aqui tem muita coisa, muita coisa além de mutantes, tá? Temos aqui um Slumbres, talvez, de como será esse BDS Vai ter muita coisa legal, temos a Mística Temos o Ciclope aqui, o Gambit e o Wolverine, a Fera, Juggernaut Temos muita coisa legal aqui Que me interessa bastante, cara, eu achei sensacional o Professor Xavier aqui Vamos ver, vamos aguardar para ver como que vai sair essas figuras E assim que sair as fotos oficiais dessas figuras, eu mostro para vocês, beleza? Agora aqui vamos passar para a próxima Temos aqui novidades Novidades que vão ser figuras do Aranhaverso, cara Vai ser sensacional Eu estou bem animado, para quem não tem um Ninho Aranha aí Comics na coleção É uma chance aí de ter, tá? Porque esse carinha aqui é bem comics, né? E para quem é fã do Morales ou da Gwen Spider Gwen É uma chance de ter também uma figura bacana, tá? Lembrando que a Gwen já saiu num BDS Acho que é do Rafael Alburquerque Que desenhou Acho que sim, se eu não me engano foi E vamos ser também o Miles Morales Do Aranhaverso aqui Vamos passar para a próxima figura aqui Para a próxima foto Eu acho que aqui nós vamos Nós temos a figura em si De como ela vai se montar, né? Nesse BDS Bacana, cara Eu gostei muito do Miles Eu achei interessante o Miles Nesse BDS aqui E a Gwen O Aranha eu já tenho Eu já tenho o Aranha do De Volta ao Lar, tá ligado? Então eu não vejo necessidade de comprar o Peter Parker Mas o Morales e a Gwen eu achei interessante, beleza? Vamos lá Vamos passar para a próxima foto aqui agora Vamos ter foto Vamos ter figuras do Spider-Man Far From Home, né? Ou em português Homem-Aranha Longe de Casa Pelo que parece Vai ter uma figura do Nick Fury Da Maria Hill Do Spider-Man Do Spider-Man Naquele traje furtivo Do Mistério E do Do Homem-Areia? Esse aqui, cara Não faço ideia de quem é esse cara, cara Eu acho que é o Homem-Areia Enfim Vamos ter várias figuras aí Do universo do Spider-Man também, cara O Nick Fury Me parece ser uma boa figura Para ter Porque não tem nenhuma Figura da idol Do Nick Fury O Mistério também É um vilão bacana Agora, para quem tem Um Homem-Aranha É... De Volta ao Lar, cara Eu acho que não Não tem muita necessidade, né? Vamos passar para a próxima figura aqui, galera Vamos ter figuras da Mulher-Maravilha 1984 Foi anunciado lá também Que é bem legal Estou bem animado para ver Como que vai ser essas figuras Tá? Figura Do Assassin's Creed também Bem bacana Não gostei muito da pose Porque é uma pose muito comum Tem várias figuras na NECA Com essa mesma pose Eu achei que poderiam ser Fazer uma pose um pouco diferente Tá? Mas eu achei bem legal Temos figuras do Fred Kruger Que vai ser interessante também Não é muito o meu tipo de figura Não gosto muito de figura de terror Mas tem aí Uma baita Gama de fãs de terror Que a Iron Que a Iron Quer abraçar também Eu acho legal Tá? Temos o Batman De 89 Do Michael Keaton Com o Batmóvel Que é sensacional também O Batmóvel tá lindo Perfeito, cara Tá muito bonito Realmente Escalão pra 10 Tá? Tá muito lindo Realmente Eu gostei bastante Vamos ver o preço Que vai chegar aqui no Brasil Esse carro Com o Batman Ali Eu acho que vai ser bem caro Confessando pra vocês Tá certo? Vamos lá Vamos passar pra próxima Temos aqui A Viúva Negra Com o Caveira Vermelha Naquela cena Do Que ela se sacrifica ali no Guerra No Endgame No Endgame Então, meu Se você tomou spoiler Me desculpa Porque, meu Se você não viu o filme na época Você já tomou spoiler demais Nas redes sociais Então, dá uma segurada Porque Vai ter Figura da Viúva Negra Com o Caveira Vermelha Também Que vai ser bem legal Bem interessante E teremos também A cena Que Ficou Eternizada No cinema Com O Endgame Que é o Estalar de Dedos Do Tony Vai ter uma figura 1 pra 10 Da Iron Merece É uma cena Emblemática Bem legal Vamos ver Como que vai sair Essa figura Quando sair fotos oficiais Eu volto A mostrar ela Pra vocês Tá certo? Então, se você gostou Deixe aí o seu like O seu favorito Se inscreva no canal Comente aqui embaixo Se qual Por qual peça Você se interessou Quando sair as fotos Oficiais Dessas figuras Eu vou Voltar E mostrar elas Tá certo? Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Like favorita Tá ok? Um grande abraço Fui